Muito bem, um grande abraço, muito boa tarde, muito obrigado por você estar conosco aqui no canal 10, espero que você que está vendo tanto na televisão como na internet no www.canal10.com.br no facebook e no nosso aplicativo você tenha gostado da abertura, principalmente a nova abertura que tem aí, as cores da abertura, me parece que o fundo é muito bom e é convidativo e por falar nisso, hoje a mesa aqui, Leozinho vai passar apertado, está 3 a 1 para nós aqui no programa, essa mesa redonda de sábado, que você assiste sábado nesse meio dia e amanhã no domingo em reprise, e depois durante a semana na calada da noite com o teu espaço nós também reprisamos este programa para você. Obrigado a todos, o carinho que vocês têm por nós, aquilo que nós ouvimos, falar da mesa redonda, as pessoas que nos procuram e sempre a gente trazendo grandes convidados como hoje, está aqui ele, jogou em grandes equipes, jogou no Palmeiras, dele e meu, nosso Palmeiras, na BBC, jogou no nosso Palmeiras, jogou no Santos, né, também, e jogou lá no Criciúma, Terra do Carvão, Criciúma, Zé Carlos Soares, grande artilha do FVC, mais uma vez conosco aqui no Canal 10. Soares, um abraço, boa tarde, é um prazer sempre tê-lo aqui conosco, porque a gente tem prazer de receber você aqui, e a gente sabe que você gosta de ver no programa, isso é importante para nós, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença aqui no programa hoje, boa tarde. Boa tarde a você, ao Gil e aos telespectadores, e com certeza, eu sempre deixei muito claro isso aí, que, bom, fazer parte do esporte, né, é uma coisa que está no sangue e a gente gosta, e ainda mais contando aí com amigos, né, com vocês, então, eu sempre falei que sempre me convidar, com certeza que o maior prazer estaria aqui. O prazer é muito grande nosso, e o prazer de tê-lo como colega também de profissão, até porque o Soares é diretor, proprietário de um jornal muito respeitado na cidade, na região, fala um pouquinho aí do jornal, diz aí, semanal agora, né, parece? É, semanal, já faz um bom tempo, né. Semanal, né, é um bom tempo. Fala um pouco sobre o nosso jornal de esporte. É, já faz algum tempo, né, que é semanal o jornal, e a gente vem sempre trabalhando aí, é lógico que encontramos dificuldades, né, você sabe que essa área não é fácil não, mas é uma coisa que a gente gosta, né, o jornal é esporte, o Gil escreve uma coluna lá pra gente, né, eu quero te agradecer muito aí, porque é muito bacana, mas estamos aí lutando por uma situação que a gente viveu aí muito tempo e gosta muito, então falando, nós vamos aí manter o jornal do esporte. Uma das primeiras coisas que eu vejo no teu jornal é essa coluna aí, eu quero saber o que ele tá falando, eu fico de olho também, fico de olho. É, legal. Mas, sei lá, parabéns pelo jornal, o jornal é muito bem feito, né. Quantas cidades? 64, né, a gente manda pra 64 prefeituras, né. Não é fácil isso não, hein? Não, é um trabalho muito, muito árduo. Trabalho árduo, trabalho difícil de fazer, porque a gente recebe o jornal em casa, é fácil, a gente vai pegar, né, paga o jornal, você vai e paga o jornal, e você lê como eu passo na banca todo final de semana, que eu tenho outros jornais pra comprar, e leva pra casa o jornal do esporte, eu acho que é um jornal muito bem feito, meus olhos, bonito, colorido, e não fica na mesmice também só, não, ele dá uma mudada, pega alguma coisa, eu acho isso muito importante nos jornais, eu acho isso de velas muito importante, isso é muito importante, parabéns pra vocês, não? É, obrigado, e ao pessoal, quer dizer, os funcionários, né, os meninos que trabalham comigo, né, o Gil, que tá aí com a gente, e eu te agradeço muito, porque vim de você, realmente a gente fica muito satisfeito, que é de uma pessoa que tem um longo tempo aí na área, né, Rony, conhece muito isso aí, então, muito obrigado. Tô há 43 anos, não que eu seja bom na coisa, é que eu sou chato, eu gosto de coisa boa, parabéns, parabéns. E aí, você, tudo bem, E aí, você? O que que vai sair na coluna, o que que sai da coluna hoje? Fala aí, boa tarde. Boa tarde, Rony, Soares, Léo, todos que acompanham a programação do Canal 10, essa semana não teve, pessoal, essa semana não teve, carnaval, e se teve alguns eventos esportivos aí na região, por causa do carnaval não teve, mas a semana que vem é só uma bacana, assim, em homenagem dia 8, dia das mulheres, né, eu fiz uma matéria, acho que espero que tanto goste, também, sobre os livros. Nossa, por que que ele é perversivo? Porque ele tem mil coisas na cabeça, ele lembra, ele lembra, ele lembra de tudo, lembra de tudo. Léozinho tá conosco aqui na técnica, como sempre, e nós vamos então, eu tenho dois comerciais no programa, dois blocos, vamos ao primeiro bloco, depois a gente volta, vamos falar aqui de libertadores em América, semana que vem já começa, já começa, a partir de quarta, terça-feira já começa, né, terça-feira, e o Palmeiras quarta, né? Palmeiras quarta. A gente fala nisso tudo daqui a pouquinho. Você procura soluções em aço? Na De Aço você encontra soluções em aço para indústria, serralheria e construção civil. Só a De Aço conta com o espaço do calheiro e também com a unidade de corte e dobra de aços planos. Tudo é feito sob medida, de acordo com suas necessidades. Além de linha completa de acessórios, fazemos entrega gratuita em toda a região. De Aço, soluções em aço, 1734651500. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouroeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote materiais para construção, compartilhando conquistas. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde fez Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia-a-dia Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo. Que tipo de cerca eu devo usar na minha casa? Onde eu faço o orçamento? E quem é que veio instalar? Peraí, será que não tem ninguém para resolver isso para a gente, não? A Belgo Cercas e Companhia resolve para você. Com a ajuda de um técnico, você escolhe um modelo de cerca, define o projeto de implantação e marca até a data da instalação. Belgo Cercas e Companhia. Soluções em cercamento. Ligue 3442-2688. Pois é, estamos de volta então, aqui você está assistindo a nossa mesa redonda desse sábado pós-carnaval. Estamos com o José Carlos Soares, diretor do jornal do Esporte, e o nosso Gil Cipriano, que é colunista também lá no jornal. E eu perguntei no jornal, e me esqueci de fazer uma outra pergunta para ele. E as vaquinhas lá na propriedade? Lá perto da estrela. As vaquinhas. As vaquinhas? É, até um sítio lá, né? Como é que está lá? Eu esqueci de falar das vaquinhas, né? As vaquinhas lá inteiras. Vou falar aqui da Libertadores de América. São oito grupos, quatro, oito grupos, né? São cinco, é oito grupos de quatro clubes, né? E agora é a fase de grupos que começam na Libertadores de América. Soares, no grupo um nós temos Atlético Nacional, que não tem mais o Borja, né? Eu falo o Borja, não é? Isso que para mim é chamar Borja. Não tem mais o Borja. Neoguerra. Neoguerra. O Barcelona de Guayaquil, Botafogo do Rio e o Estudiantes da Argentina. Esse grupo é nivelado do meio para baixo, não é não? Eu acho que sim. Apesar de ter o campeão da Libertadores, que é o Atlético do ano passado, mas vendeu para quase todo mundo, né? É isso que eu ia perguntar, né? Vendeu para quase todo mundo. Eu não tenho acompanhado, assim, a... Se mantém a equipe, quer dizer, seria fortíssimo, né? Mas se mexe, cara, é difícil. Mexeu, tem que começar tudo de novo. Mesmo que contratem jogador bom. A gente já tem visto aí várias vezes, né? Aconteceu com clubes aí. Mexeu é uma grande dificuldade. Às vezes pode dar certo, às vezes não dá certo. O Atlético era um time tão forte, tão forte, quando foi campeão, que antes de terminar Libertadores, se sagrou campeão, o Atlético teve a ousadia de vender uma reserva, o Copete para o Santos, que é titular no time do Santos. O time era muito forte. Não, sem dúvida nenhuma, né? E o próprio elenco do Atlético Nacional aí, tinha vários jogadores que despertou. Com os europeus, tanto é o Marcos Moreno, lá, o garoto de 19 anos, o Sítio contratou ele e prestou ele com o Deportivo da Coruína. Para pegar, né? Para pegar bagagem, né, na Europa. E aí você vê se é o Guerra, se é o Copete, o Borja agora. Quer dizer, é um time fortíssimo, como o Soares disse. Agora é duro se começar essa montagem, apesar de que ele manteve o técnico, o Reinaldo Rueda, que é o Corinthians que vai atrás dele no começo do ano, mas ele prefere ficar lá atrás. E esse Botafogo do Rio vai no entusiasmo aí, que foi na pré-Libertadores, isso aí você que foi o profissional, de grandes clubes. Essa passagem do Botafogo pela classificação, isso tem influência agora nesta fase, agora que é a fase dos grupos? E a outra foi mata-mata, né? A classificação na pré. Isso anima o time, o Soares? Não, com certeza, é um sangue novo, né? É? É, cria uma grande perspectiva aí, pode mudar o ânimo, né? Porque isso aí ajuda muito, viu, o time de futebol. Ajuda, né? Lógico, com certeza. O pessoal vai animar? Com certeza. Ainda mais se for pegar, que você não virou um colo ou um limpa. Foi campeão, mas o Botafogo, nessa pré-Libertadores que faz essa fase, pegou esse adversário mais difícil. E, quer dizer, conseguiu reverter, como o Soares disse, quer dizer, dá credibilidade para o time, né? Fator psicológico para o time é muito importante, fator psicológico. Grupo 2, tem Santa Vé da Colômbia, Santos do Brasil, Espanha Cristal do Peru e os Dez Tronques da Bolívia. Os Tronques davam a vantagem porque lá tem quase 5 mil média de altura, né? Para jogar lá. Então, eu acho que essa é a vantagem que eles têm. Mas o Santos passa, você acha que o Santos passa a Soares? Por aquilo que você sabe do Santos? Então, o Santos, quer dizer, eu, para mim, o Santos, a tendência do Santos seria evoluir. Quer dizer, começou o campeonato paulista aí, andou dando uns tropeços, né? Mas eu acredito no Santos. O Santos é um time aí que vem mantendo uma... que tem uma estabilidade, né? Com jogadores, tem mudado muito pouco, né? Andou tendo uns tropeços, mas eu acredito, sim, no Santos. O grupo 3 não tem brasileiros. Apesar de ter oito, oito clubes no Brasil, na Libertadores, nesse grupo 3 não tem brasileiros. Ele é formado por Emelec, do Equador, Independente do Medellín, Melcar e River Plate. Aquilo, acho que tanto faz dar no pé do pescoço como na cabeça, né? Vai ser por aí mesmo. O River, né? O River, às vezes, pela tradição, né? Infelizmente, o River também não é todo aquele poderio. É que você falou mesmo, talvez não é Melec, o River. É, né? O grupo 4 horas tem Atlético Paranaense, Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica. Me parece que esse é o grupo mais difícil que tem na Libertadores. Vou repetir para você. Atlético Paranaense, que passou pela fase da pré, Flamengo, com o time que tem, São Lourenço, foi campeão da Libertadores por dois anos, né? 2014. E tem a Universidade Católica do Chile, que é um grande time. Esse grupo é pedreiro, é pedreiro, né? Acho que nivela por cima, né? Por cima, né? Esse tem que bater na cabeça mesmo, né? Tem que bater. Não é perto pelos costos, né? Acho que nivela por cima. É um bem difícil esse grupo aí. Você acha que esse time do Flamengo vai fazer bonito mesmo na Libertadores? Eu acredito. O Flamengo vem trabalhando para isso aí, né? A gente vê que eles vêm com a mesma intenção que nós, Palmeiras, né? Assim, vem trabalhando. Né, né, Flamengo? No entanto, esse jogo aí, o Flamengo, ele bancou, pagou lá mais de um milhão, de acordo com a energia do Maracanã, para eu estrear no Maracanã. Se ver a importância, se for desse grupo, pega um São Lourenos aí, ele vai jogar no Maracanã com o apoio da torcida. Então o Flamengo foi bem forte com o Perril e com o Rombro, né? É, aí já mostra, né? O pra aqui veio, né? Porque, olha só o esforço que está fazendo para, quer dizer... Se pagar um milhão de dívidas, já paga a dívida. O Flamengo foi estrear em casa e já arrancar bem, né? Pois é, a minha função aqui é pegar os ganchos, né? Eu vou pegar um gancho do Gil, que ele falou do Maracanã, que o Flamengo está pagando energia. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu vi hoje ainda que rapidamente, hoje não, foi na sexta-feira, ontem, eu vi uma matéria no Globo Esporte sobre a Arena Pantanal. Mais uma vergonha. Interessante, né? Um pequeno comentário, que eu não posso deixar de comentar isso. Inclusive, Maracanãã, de todas as arenas da Copa do Mundo, sempre tem uma que tem um defeito, alguma coisa. É, mas a do Corinthians já está lá, o Corinthians está jogando, só que de vez em quando caem umas paredes lá também, né? De vez em quando caem umas paredes. Interessante. A do Palmeiras, que não foi usada para nada, e a terceira Arena do Mundo, está lá em pé, tranquilo, Arena Pantanal, Arena Pantanal, na matéria da televisão, gastou 60 milhões de reais para manter aquilo que está estragado lá hoje. 60 milhões. Arrecadou para a contrapartida, 1 milhão. Então, o povo brasileiro está pagando 59 milhões por ano para ter as arenas desse jeito, como é a Arena Pantanal. Soares, está aqui agora, agora eu quero ver como é que você vai se virar nisso aqui. Atlético, Tucumã, Jorge, Wisterman, Palmeiras e Penharol. Se nós não classificarmos em primeiro aqui, se o Palmeiras não classificar em primeiro aqui, se bem que não vale nada mais isso agora, porque depois é sorteio, como é na Liga dos Campeões. Mas se o Palmeiras não for o primeiro número desse aqui, vai ser aonde, Soares? Você pensa diferente. Não, precisa. Precisa ser primeiro. Agora, há uma grande preocupação com o Palmeiras, porque ainda, eu para mim, ainda não consegui mostrar em campo realmente esse time que tem o papel. eu tenho uma preocupação muito grande aí com, eu acho bom treinador, eu acho que tem um futuro aí pela frente, mas eu realmente não sei se ele está pronto para dirigir o Palmeiras. porque o treinador, o treinador, para ser treinador de um time igual o Palmeiras, com esse monte de jogador contratado, de jogadores aí, todos que chegam, chegam tipo para jogar, né? É bom ter um elenco assim, mas precisa de um treinador que os caras chegam e respeitam, né? E se o cara, se o treinador coloca no banco, o cara, ele tem que aceitar, isso é uma grande dificuldade. A preocupação maior em cima do time do Palmeiras hoje é essa daí. Seria um piloto de teco-teco dirigindo um boi-nino? Eu penso assim. A dificuldade que ele vai ter, para mim, é em cima disso. Se ele conseguisse iniciar e já convencer, o time já convencendo, talvez ia facilitar o trabalho dele. Mas como ainda não engrenou e a coisa vem assim, ele vai ter dificuldade. Se não reverter isso aí rapidinho, vai ter dificuldade em ter realmente o grupo na mão. Isso é complicadíssimo. Ter você no programa para a gente é muito fácil, né? Porque por onde você passou jogando bola, então a gente pergunta. Então não há pergunta de sair ao jogo, isso aqui a gente faz. Não, para ninguém não faz. Mas eu gostaria muito de te perguntar e vou perguntar. Para o Zé Roberto, para o Moisés, que está machucado, para o Dracena, para o Pras, para o Dudu, que está jogando muito, né? Para esses jogadores, o que será que passa na cabeça deles? Porque eles são os líderes da Língua do elenco. O noviciado, a falta de experiência do treinador. O que eles comentam, o Senador Soares, os bastidores entre eles? A questão é a seguinte, o jogador, na verdade, ele quer jogar. Eu acho importante isso aí, o cara quer jogar. E só joga 11. Até na pelada a gente entra, né? Então, só joga 11. E se ele começa a ver uma brecha de treinador, às vezes, não ter pulso, não ter uma bagagem suficiente para ter autoridade dentro do grupo, ele começa a fazer movimento ali e começa a desestruturar o ambiente. Isso aí é certeza. Por isso que eu acho que, primeira coisa, o treinador do time, do nível do Palmeiras hoje, precisa, primeiramente, ter bagagem. O cara que chega e os caras olham e falam, não, esse aqui, o cara já foi campeão assim, já foi assim, já treinou esse, já treinou aquele, né? E com essa bagagem, porque aí o que o treinador falar, os caras têm que acatar, não tem outro jeito. E não adianta, às vezes, ele fazer, querer fazer algum movimento, o cara... Então, eu me preocupo como palmeirense, eu me preocupo com isso aí, com essa situação do Palmeiras. Foi como eu falei anteriormente, se inicia já convencendo em campo, ele vai ganhando uma força dentro do grupo. Mas, do jeito que está indo aí, assim, pelo menos para mim, ainda não acho, eu não vi o último jogo do Palmeiras, né? Mas, ainda, para mim, não convenceu. Sei que é um bom treinador, mas, não sei se ainda está pronto para ser o treinador do Palmeiras. Você quer ver o PVC de Gabrava agora, subindo essa manca? Para mim, treinador do Palmeiras, tinha que ser o Luchengu. Pior que eu pensei nisso aí, ontem. Não falei isso aí, pensei. Pensei, porque, por essa situação aí... Ele chega e fala, o que eu ganhei, o que você ganhou? Para isso aí, essa bagagem que eu falei, isso aí eu vi, porque esse período que eu tive no Palmeiras, era ele, o treinador. E eu vi ele fazendo coisa lá dentro, e na época eu estava lá, tinha seis jogadores da seleção brasileira, então, era um nível também de jogadores aí, de alto nível. E eu vi ele fazer em treino, ele parar treino e chamar Edmundo, teve um lance lá Edmundo, e chamar, mas assim, sabe? Com aquela... E os caras quietinho. Boca fechada, né? Na boca fechada, então é isso que eu falo. Eu preciso. Eu pensei nisso. Eu, para mim, hoje, eu acho que para mim hoje, o treinador do Palmeiras tem que ser o do Sheinburgo. Pelo elenco que tem hoje o Palmeiras. Eu acho que ele e o Kuka estão dormindo, lá só esperando a vez de ser chamado. Não é, meu irmão? É, mas pelo jeito, o Kuka, sim. Pelo que eu ouvi falar, que foi a questão, às vezes, que o Kuka saiu do Palmeiras. Porque me parece que tinha problema com o diretor de futebol, né? O diretor de futebol, né? É. Então, eu acredito que o Kuka, enquanto ele estiver lá, eu imagino que o Kuka não voa. Então, vem Lucha. É. Eu imagino que seria o treinador do Palmeiras. TVC, Atlético Mineiro, Guadalho Cruz, Libertado Paraguai, Sport Boys, da Bolívia. O Atlético passa ali, isso aqui, não passa não? Um grupo bem tranquilo para o Atlético. Vai embora? Vai. Você vai fazer treinamento e ver isso. O grupo 7, sorry. Chapecoense, Lanús Argentina, Nacional do Uruguai, Zulia, Zulia, da Venezuela. Também é outro grupo que aqui não tem como, né? Só que o Zulia é segundo colocado no Campeonato de Venezuela. não compararam, o que você disse. Só que tem o Nacional aí, que é complicado, e o Lanús, né? Tira Argentina. Chapecoense cai fora, Zulia? Será que chega. O treinador que está lá não é também confiável, não. É o Meglandeiro, o Mancini. Mancini. O Chapecoense, na verdade, nós estamos aí na expectativa, né, cara? É difícil ser, quer dizer, a gente vê aí que, que rapidamente desmontar novamente o time, mas agora a gente precisa ver, né, nesse nível de campeonato aí, como que vai se comportar, né? Então, amanhã, joga lá em Chapecoense, sabe quem? Sabe não? Criciúma. Criciúma. O que vai dar? Então. Está na Loteca. Então. Criciúma também vem reformulando, né? De vez em quando eu tenho visto lá jogos do Criciúma, vem reformulando, jogando com muito garoto, né, bastante garoto. Então, o Chapecoense nessa situação, aí falando do Criciúma e Chapecoense. Sim. Pelo fato de jogar em casa, eu até acho que o Chapecoense eu acho que ganha esse jogo. Eu estou lembrando aquele negócio, já o PVC fala aqui do Grupo Oito, não é o Chá? Lembrando o tempo que ele jogou no Criciúma. Ele apareceu no Criciúma, né? Você apareceu lá, né? É, foi onde ganhamos aí o título de expressão, né? Você apareceu lá. O Figueirense vendeu ao centroavante para o Gustavo, para o Coríntio. Lembra do centroavante que veio para o Coríntio, lá no... Criciúma. Criciúma? Não, não era Criciúma, não era Criciúma. Não era Criciúma, agora, né? É? De Criciúma há pouco tempo, né, agora, né? É. Se você estivesse lá lá no Engraxá, eu estou atrás. O Coríntio inteiro, não. Então... Ele é muito ruim, já foi lá para o Bahia também. Para o Bahia, né? Então, é complicado o cara sair de um time menor e chegar em um time grande. É a situação que a gente está falando aí do treinador também. Acontece aí com o jogador do Coríntio. Esse mal se faz e jogou no Palmeira. Ele não prendia no pé nenhum. Mas ele também, acho que não chegou nem a jogar, né? Jogou, jogou. Jogou um pouquinho, né? Então, é complicado, né? Complicado. BBC, Deportivo Iquique, Grêmio, Guaraní do Paraguai, Hum, Guaraní do Paraguai, não. É, Samora, da Venezuela. O Grêmio também. O Grêmio, né? Esse pelo menos passa, né? Ah, o Grêmio, acho que dá nos grupos mais fácil, tem o Grêmio. Então, o que dá no Grêmio na manhã? O Grêmio na manhã? É difícil, na Grêmio. Na Grêmio? Na Grêmio. Bom, vamos falar aqui um pouco agora da Copa do Brasil, que dá, eu olho para ele lá atrás da câmera, ele já sabe o que eu estou pensando, estou pensando em Brusque. Aquele, perante que tivesse entrado, eu acho que o treinador do Corinthians, inclusive a gente comentou já agora aqui, várias vezes, eu acho que o treinador do Corinthians, o treinador do Palmeiras, o tamanho que é o Corinthians, o tamanho que é o Palmeiras, eles não podiam ser treinador de sextilhos, os olhos. se aquela bola, se aquele pênalti entra, o Corinthians estava desclassificado na segunda rodada da Copa do Brasil. Você já imaginou o prejuízo que seria? eu achei, é lógico que, acho que não tiveram outro jeito aí, porque aumentaram o time na Copa do Brasil, então tiveram que botar essas primeiras, ou a primeira, ou as primeiras fases, quer dizer, esse mata-mata independente da, é, a um sorteio, para ver onde joga, mas eu, eu acho, mesmo que pensando que o Corinthians tinha que ir lá no campo do Brusque e ganhar do Brusque lá, mas, eu achei isso aí, bom, eu, eu discordei plenamente com esse, com essa maneira aí de, porque, você imagina, você imagina, mesmo o Corinthians ir lá ter dificuldade para jogar com o Brusque, mas, se tem o jogo de volta, ele teve um empate lá, com certeza, chegava aqui, eu, eu penso que o Corinthians ia ganhar fácil do Brusque, né, quer dizer, e com essa situação aí, quase ficou fora do campeonato, uma estrutura, toda uma estrutura de um clube daquele tamanho, e por essa situação, porque eu, eu acho, eu acho injusto, assim, dessa forma. Para o bem do futebol, o Corinthians precisa caminhar, o Santos, o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, precisa caminhar, parabéns. Então, eu precisaria de ter esse jogo de volta, no caso, mas, mudou o sistema, né, agora, parece que daqui pra frente, já volta, tem os dois jogos, e ele volta. Aquela situação, se, primeiramente, se vai e faz X gol, e tá, vai eliminar, beleza, até aí eu fiquei, mas, dessa maneira aí, e teve outro time que passou um sufoco desgramado, aí, não sei se foi, um time lá do Rio também, que foi jogar fora. O Vasco contra o Vila Nova. É, né? Era 2x1. 2x1, acho que foi também, então. O Fluminense tá ganhando, perdendo com o Sinop, e o Sinop perdeu a chance de fazer 2x0 lá, o Fluminense tá certo, virou mais. Eu vou, se eu for aqui na mesa, então, mais um pra vocês comentarem. A Ponte Preta, ganhou fora, por quê? Porque empatou com o Cuiabá, ganhava de 1x0 em casa, o Cuiabá empatou nos pênaltis. Exato. E você sentou, né? Até no programa anterior, você fez um jogo difícil, aí. Falei? Então, a Ponte, a Ponte saiu fora, mas em casa. Em casa. Então, mas até... Não, mas nessa fase, saiu fora da Copa do Brasil. Tá, mas é isso que eu tô dizendo. O sorteio jogando em casa. Foi o sorteio, E caiu jogando em casa. O vovó é jogando em casa. O verdense também caiu em casa. Mas aí, até aí, eu acho beleza. Eu acho difícil, no caso, igual o time grande foi lá, o Corinthians foi lá contra o Brusque. E realmente fica mais complicado jogar, um exemplo, você viu lá, o campo do Brusque, aliás, você jogou lá. Joguei muitas vezes. Jogou lá? Jogou. Muitas vezes, conta. É aquela minhoquinha mesmo? É, o campo ali, apesar que a dimensão dos campos hoje ficou tudo padrão. Parece que é isso, né? Gramado sim. Se você viu o tanto que influencia, engraçado isso aí, cara. Você pega o estádio ali, que a arquibancada é em cima, aquele, sabe? Que coisa, o fator psicológico ser humano é... Isso aí influencia pra caramba, entendeu? Então, quer dizer, o Corinthians vai lá, tudo bem, não tinha aquele monte de torcido, mas aquela coisa, sabe? Dá a impressão que o campo é apertado, aquela dimensão dos gramadores tá tudo igual, apesar que antigamente não era assim, né? Você ia jogar no Maracanã e jogava um exemplo no campo, isso aí tinha uma diferença tremenda, isso aí tem uma influência muito grande. E hoje foi uma influência mais psicológica. Quer dizer, o Corinthians foi lá, tem uma dificuldade e quase ficou fora. Se o zagueirão meu lá vai lá e não dá aquele chute lá e chutou na praia, né? Os zagueiros... O Corinthians tava fora. O Corinthians tava fora. O Corinthians tava fora. Bom, a próxima fase agora é dois jogos. Vai e volta, e depois vão entrar também mais à frente os times que estão na Libertadores de América. Então a coisa muda um pouco mais. Próxima fase agora tem Muricy Cruzeiro. Pai, esse Muricy é uma grande surpresa. Muricy já tirou o Juventus já na primeira fase por 3x1, tirou a América Mineira agora, só que no Cruzeiro não ganha. Pela camisa não tem jeito, o Muricy ora certo. Suárez, Sampaio Correia e Internacional, primeiro jogo é lá no Sampaio Correia. Sampaio Correia não é bem no campeonato, não, viu? Não, não é assim. O Inter... Porto Alegre. Porto Alegre. Não, tem da Inter, né? Tem da Inter, né? Tem da Inter. PVC, Luverdense e Corinthians. Jogo difícil para o Corinthians. Corinthians vai sofrer aí em Luverdense e Rioverde, só que na Corinthians. Na Corinthians. Porque agora é jogo de ir de volta. Tem que dar Corinthians. ABC e São Paulo faz? É o São Paulo. São Paulo passa? Passa. O segundo jogo é lá no ABC. Então, mas aí mudou essa condição, né? Quer dizer, é dois jogos agora. Se o São Paulo tiver dificuldade lá, mas aqui o São Paulo precisa ganhar. Tem uma vantagem. Ele precisa fazer isso aí, né? E eu acho que independente disso aí também, dá São Paulo. Primeiro exemplo, Vasco e vitória da Bahia? Não, Vasco? Vasco dá vitória. Tá, tá. Tá, tá. 90 minutos. Foi, não, fazendo um gol. Viu no Palmeiras, não fazia. Não, já fazia. É. É foda, né? O Soares. Camisa, 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 camisa tera também. O Soares, eu fiz uma sacanagem aqui com você. Não me escondo nada. Deixou o último jogo, dos primeiros pais e equipe, para o Soares. que jogou no Criciúma, né? O Palmeiras não fazia também, lógico. Criciúma e Fluminense. Quem cai aqui? Criciúma e Fluminense. Essa é a sacanagem, né? Que eu podia ter passado por aí, né? Não, logicamente, eu torço pelo Criciúma, mas eu acho que sai fora do Criciúma. E eu torço pro Criciúma, porque nem tem como. É um clube que eu tenho como referência na minha vida, mas eu acho que não passa. Até pelo motivo, se fosse naquela época, não porque eu joguei lá, mas eu fiz Criciúma, tinha jogadores aí que jogavam, nós jogamos quase seis anos juntos, eu acredito muito nessa. Naquela época não tinha craque, não tinha, mas tinha uma continuidade, né? Desculpa, eu vou te entender, aquele Criciúma, o Matheus, você vai continuar falando, por favor, aquele Criciúma, aquele jogou, era o Chapeco Coenho que morreu. era bem parecido. Era bem parecido. Era bem parecido. Bem parecido. Todo mundo, as famílias, os jogadores, né? Nossa, realmente. Não é? Foi bem pensado isso aí, parecia bastante. Se relacionavam bem, né? Igual estava aí na sua percoência. Era uma amizade muito grande, né? Isso aí passava pra dentro de campo, essa harmonia tanto fora quanto dentro de campo. E o fato de jogar junto, né? Isso aí eu sei porque, um exemplo, a gente tinha um dos nossos ataques lá, o Jair Lenz, por exemplo. O jogador, quem? O Jair Lenz, era o atacante que jogava comigo, né? O Lenz. Então, ele tinha o estilo de futebol, o seguinte, o meio, Roberto Cavallo, o cara que enfiava as bolas. O cara pega na bola, ele já sabe se ele vai a hora que o cara, às vezes, ele vem receber aqui ou se ele vai no fundo, entendeu? O cara, o cara, o movimento que ele faz lá, então, isso aí que eu falo que é a questão do cara jogar junto. Foi o jeito, né? Lógico, o cara faz um movimento, o cara que tá com a bola já sabe. Se o cara vem receber aqui, ou se ele vai pegar a bola no fundo, então, essa questão que eu falo de continuidade no futebol, que eu acho importante, entendeu? E hoje, e hoje, é meio raro, né? Você vê, eu falei que eu acredito no Santos, por esse motivo, é um time que, um time que vem dando continuidade aí num trabalho, né? Tá com, teve uns problemas aí no início agora, mas, vem dando continuidade no trabalho, jogadores não têm mudado tanto, e a maioria dos times muda muito, né? Depois do sistema da lei do passe aí, os times não conseguem. Antigamente, Isso aí eu falo bem lá atrás, O cara, bom, tinha jogador, às vezes, ele começava no clube e terminava a carreira dele no clube, né? Hoje é muito raro. Pedro, você é uma pergunta que eu vou fazer para ele agora? Olha só a pergunta para você, você foi artilheiro, se não fosse artilheiro, você não teria jogado, não teria sido campeão da Copa do Brasil com o Criciúma. Não teria jogado no Palmeiras, não teria jogado no Santos, né? Então, se não fosse artilheiro, 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 você batia perante? Batia. Você errou algum? Olha, na verdade, eu, assim, no Criciúma teve um período que eu era o batedor oficial do Criciúma. Eu não lembrei errado, eu já tive uma situação assim, de chegar a bater mal na bola e o goleiro defender. E ele entrar. E eu, não, ele rebateu e eu acabei, eu mesmo fazendo o gol, entendeu? Mas, não lembro ter errado. Você sabe por que eu fiz essa pergunta? porque a TV Globo anunciando a entrada do Jadson contra o Brusque, parecia que ia entrar o Cristiano Ronaldo ou o Messi, na hora que ele estava aquecendo lá. E nós estamos falando aqui, nós estamos falando aqui, por isso que imprensa, para ser imprensa, imprencial, não é fácil, gente, não é fácil. Falar do Parmeiras, falar do Corinthians, que é o Corinthians, do Santos, que é o Santista, o rapaz errou o perante lá, do Brusque. Mas e se ele é o chute e a bola entra, quem é que era o carrasco do jogo? Era o Jadson. O Jadson, o senhor, o principal jogador do Parídex. Futebol, tem isso aí. Igual que é o futebol. Bom, vamos falar um pouquinho aqui agora da Série A3, que nós temos que falar da Série A2 ainda, temos que falar da Série A1 e temos que falar um pouquinho dos juniores do PPC, não vão perder essa oportunidade com os senhores aqui. A Série A3, classificação, entre depois de sete rodadas, nós temos Inter Nacional com sete pontos ganhos, Inter de Limeira, Olímpia 16, Nacional 14, San Carlos 13, Matonense 12, Grêmio Osasco tem 11 pontos ganhos, 12 também, Rio Branco 11, Monte Azul tem 11. Só que o Noroeste está fora dos oito, mas tem 11 também, a Portuguesa tem 10, o Comercial tem 10, a Atibaia 10, Deportivo Brasil 10, São José 10, o meu Marilinha, que é o primeiro na zona de rebaixamento, eu ia vir com a cabeça do Marilinha, mas o Marilinha está no rebaixamento, eu falei, não, melhor não, melhor não. 10, o Suárez, que equilíbrio que está, Gil, você primeiro, continua o equilíbrio que nós analisamos aqui na última rodada. Então, o equilíbrio, a única decepção dessa três aí, é o Independente de Limeira, que em sete jogos, perdeu seis, empatou um, e não fez nenhum gol. São 630 mil, sem fase de gol. Ele pega o primeiro, pega a Inter, agora. É o clássico local. É o clássico local. Tem diferença? A pergunta é para o senhor, que estava lá dentro, jogando. Da mesma cidade, a Inter de Limeira e o Independente também. Se igualam nesse clássico, ou prevalece que está melhor? Eu costumo falar que clássico iguala, mas eu acho que nessa condição aí, não, não tem como. Não dá para ser clássico. Não, Até porque, nessa situação aí, o nível do futebol deve estar muito maior. O clássico, a gente está cansado de ver aí, se equivalem, mas quando o time tem, pelo que eu estou vendo aí, aí eu creio que não. Eu acho que pode até tentar, é clássico, mas deve ter uma diferença aí de nível de futebol meio grande, não acredito. Pois é. amanhã é a reprise meio-dia, esse programa sábado, meio-dia. Posso incomodar? Amanhã na hora do almoço, ligar para você? Sim, com certeza. Posso? Eu acho que eu vou ligar, Soares. Sem incomodar. Soares, eu independente. Nossa, bom, eu vou ficar surpreso. Mas depois eu vou almoçar. futebol, acontece coisa aí, a gente está cansado de ver, né? Mas eu acho que nesse caso aí, eu não acredito. Mas eu até gostaria, viu, se você estiver vendo, você me fala. Então, veja bem, eu vou, ô, Rosário, você sabia que eu falei isso? Olha, outra sacanagemzinha que você quer. Porque o jogo é naquele campinho do independente, que a torcida fica assim em cima. Porque, né? Então, aí já começa. Você vai acabar fazendo eu mudar de ideia. Está independente, PVC? Ó, tanto esse jogo aí, a torcida, o independente, eu não queria disponibilizar ingressos para o Internacional. Começou bem, né? Exatamente. Então, a guerra interna lá, já aí a federação obrigou a disponibilizar ingressos para o Internacional. Como é que você falou, rivalidade vale tudo, né? Eu acho que sim, não vai ser um jogo fácil para o Internacional. Não, não vai ser difícil. Difícil. Nós vamos ao intervalo aí, o último intervalo comercial, nós voltamos para falar de Série A2, Série A1, e vamos falar de juniores do PVC Negócios Pessoais. Além de gostar, entende muito disso aí. Voltamos já. Você procura soluções em aço? Na D'Aço, você encontra soluções em aço para indústria, serralheria e construção civil. Só a D'Aço conta com o espaço do calheiro e também com a unidade de corte e dobra de aços planos. Tudo é feito sob medida, de acordo com suas necessidades. Além de linha completa de acessórios, fazemos entrega gratuita em toda a região. D'Aço, soluções em aço. 17-34-65-1500. Há 30 anos no mercado, com lojas em Fernandópolis e Ouroeste, a Esgote tem compromisso com a satisfação de seus clientes, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis para construir ou reformar com segurança. A Esgote tem à disposição mais de 40 caminhões para agilizar a sua entrega. Na Esgote, você alia tradição e qualidade. Esgote e materiais para construção. Compartilhando conquistas. Conforto. Bem-estar. Saúde. Respeito ao meio ambiente. Qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabespa. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia-a-dia Sabespa. Levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Que tipo de cerca eu devo usar na minha casa? Onde eu faço o orçamento? E quem é que vem instalar? Peraí. Será que não tem ninguém para resolver isso para a gente, não? A Belgo Cercas e Companhia resolve para você. Com a ajuda de um técnico, você escolhe um modelo de cerca, define o projeto de implantação e marca até a data da instalação. Belgo Cercas e Companhia. Soluções em cercamento. Ligue 3442 2688. São coisas do futebol, né? Nós estamos analisando aqui. Às vezes eu falo que o intervalo talvez fosse melhor até, por no ar, do que o programa em si, né? Porque a gente, aqui é aberto, aqui concorda, discorda, cada um tem sua cabeça, cada um vai falar aquilo, e pensa, porque eu sempre digo, se a gente for num programa, eu vou dar entrevista e tenho que falar aquilo que o coordenador do programa quer, então nem compensa, né? Não tem graça. A gente conversa muito aqui. Eu não quis fazer a cabeça dele, mas ele está quase concordando comigo. Vai ser difícil lá. É, porque você já começa a ver as informações, até porque o Gil, o Gil acompanha. É, ele acompanha realmente, aí fica vendo detalhes, é muito importante detalhes, quer dizer, eu já estou vendo a Independiente tentou já tirar a torcida fora do íntimo, né? Quer dizer, aí você vai percebendo que há realmente uma mobilização muito grande em cima desse jogo. Né? Tem essa diferença realmente. É, não é, não seria, não vai ser surpresa não, se tiver algum resultado lá diferente. Vamos falar de Série A2 agora, que aqui o Classe de Rigo C4, os quatro disputam entre si para subir dois para a Série A1. Primeiro colocado é o Rio Claro, que tem 18 pontos ganhos. Segundo é o São Caetano, com 16, terceiro é o Batatais, que tem 16, e o quarto é o Água Santa, que tem 15 pontos ganhos. Ali pertinho, Bragantino 13, Pernambuco 13, por aí, estava até 12, mais ninguém. O Guarani de Campinas, que já foi campeão brasileiro, nono colocado com 11 pontos ganhos. Olha só, Sárez. Agora, queria que você que está vendo o programa, e o Sárez que vai comentar primeiro, depois do PVC, porque o PVC já comentou isso conosco no programa passado, e também vai fazer a sua análise disso aí. Olha só, times que já disputaram a primeira divisão, estão na A2, já disputaram a primeira divisão, e que estão fora do grupo de classificação. Bragantino, Penapolense, Taubaté, Sertãozinho, Guarani, 15, Piracicaba, Botuporanguense não, Portuguesa, Barretos não, Rio Preto. Desses aqui, são 10 times. 3, 6, 9, 10. Desses 10 times, apenas 2, já não disputou, não disputou, a Série A1. Eles estão fora da zona de classificação, hoje. Ponto. Daqueles que estão para subir, San Caetano já disputou, Rio Claro já disputou, Batataes não, e Água Santa já disputou. Depois, porque nós discutimos muito sólidos no programa passado, que para disputar a Série A2, não é para qualquer time. Veja só, o outro poranguense, em 11º, fora da zona de rebaixamento, ela está a 1 ponto no primeiro, que entra na zona de rebaixamento. Veja bem. Agora, zona de rebaixamento da Série A2. cair para a Série A3. Veja se algum time desse, já disputou a Série A1, do Paulista. Estão caindo. São 6 que caem. Oeste de Itápolis, Juventus, Velo Clube, Mogi Mirim, Capivariano, e Barbadense. Os 6, já disputaram, e fizeram bonito, na Série A1, em tempos outrora. Olha como está difícil, a Série A2. não fica pensativo, não pode comentar. É triste, não é? É muito triste. Eu retribuo isso aí, primeiramente, para a condição, às vezes, financeira dos clubes. Esses clubes, eu fico vendo aí, é uma competição dificílima, que é um abaixo. e eu fico vendo aí também, e eu fico pensando, né, Vono, que eu, para mim, essa divisão aí, era o nível da, de quando eu joguei no Fernandópolis, seria mais ou menos esse nível aí, cara, você vê onde Fernandópolis teve aí, né? Já esteve. É. Mas é igual eu te falei, eu atribuo isso aí, a questão financeira, porque, os clubes, eu estudo com dificuldade, Então, de repente, você vê o Mojimirim, né? Mojimirim, quem que é o cara lá hoje que está... O meu lado não está mais, ele vendeu. Vendeu? Vendeu. Então, isso que eu ia falar, quer dizer, alguma coisa está, está errada aí, Você vê na zona de rebaixamento, Mojimirim sempre esteve disputando ali, primeira divisão, lógico que, o Mojimirim, eu sempre vi eles aí, disputando para, fazer um trabalho aí, para ficar no meio do campeonato, né? Mas, essa é a primeira divisão, né? Quer dizer, já com certeza está com um problema financeiro, então, isso aí, eu vejo muito isso aí, em cima de questão financeira, o clube não consegue manter um nível, né? De... Sei lá, eu vejo isso, eu retribuo isso aí. Pelo menos, você que tem estatística, que acompanha, que é um estudioso do futebol, responde isso aqui para o telespectador para o André, o Internal, aquele que está no aplicativo. Barbarense, um ponto ganha, uma vergonha. Você tem conhecimento do que aconteceu com a Barbarense, com a Barbarense, com a Batataes? Jogadores dormirem no ônibus. E Rio Preto também. De Santa Bárbara a Batataes dá 238 quilômetros. De Santa Bárbara a Rio Preto dá 323. O que acontece? Eles vieram no mesmo dia do jogo e dormiam no corredor. E sabe quem é o diretor, o gerente de futebol lá? O Flávio Costa, que é goleiro do Futebol de Santos, por isso. Ah, é muito organizado, é um cara sensato, né? Então, mas aí, aí você vai vendo que então o que eu falei, então quer dizer, você percebe que não tem estrutura nenhuma, um clube sem estrutura nenhuma, não tem nada, não dá condição mínima do clube. O Soares falou, o grande problema é financeiro, o Barbarense é nesse problema e o Batataes, na quarta rodada, ele foi jogar contra o Talbaté, ficou hospedado em São José dos Campos, não tinha dinheiro para pagar o hotel. Era 3.600 o hotel, eles deram 640 a entrada, não deixaram sair do hotel, eles fizeram o depósito na última hora, quer dizer, o jogo era com a quarta-feira 8 horas da noite. Saiu momentos antes na adulta, imagina ali, tá 40 minutos, na Tataubaté, chega lá, já tinha cantado em nacional, o time se trocou dentro do ônus, chegou lá, já entrou em campo sem aquecer. E ganhou de virada, 2 a 1. Você vê, o Batataes, o Batataes. Você vê o que o Soares falou, então agora você não tem, você não tem planejamento, você sabe, vai fazer, já sabe o preço do hotel, não tinha dinheiro para pagar o hotel. A dona do hotel, não deixaram ele sair, gerente não deixaram ele sair. Salve Jesus Moretti, que pagou muito, né? que a gente lembra disso. Ó, 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 ainda com você, PVC, eu acho que Barbarense vai embora, Capivariano também vai embora, Mogi Mirim também vai, tem a impressão, Velo Clube. Só que eu acho que o Oeste e Juventus não caem. Não caem. Vai sobrar aqui para o Barretos e deve sobrar para Voto Poranguense. Eu acho que sobra para esses dois títulos. que não é. Não, eu discordo com você não, eu acho que é isso mesmo, para o Oeste aí, o Oeste sempre, às vezes eu falo para o presidente, já que a igreja se parecia, né? Eles estão, estão reestruturando o Oeste, né? Eu acho que não caiu. Bom, vamos falar rapidinho aqui da Série 1, que eu preciso falar com o Soares ainda dos juniores do PVC. Soares, falando em rebaixamento, Ferroviária e São Bento, Sorocaba, olha as duas cidades, cairiam hoje. Estariam classificados no grupo para a segunda fase, Coríntias, 15 pontos, Ituano, 8. Grupo B, São Paulo, 11, Linense, 7. Linense, que em dois jogos, são com 10 pontos. Seis, o Santos, quatro, Palmeiras. Palmeiras, 12 pontos, Novo Horizontino, 7. Mirasol, 13, Ponte Preta, 11 pontos, ganhos. O Santos tem 10 pontos menos. É o terceiro colocado, o Aldax tem 7, com a Brigada Mocain. Eu quero falar de juniores, então eu quero enfatizar um pouquinho com o Soares e com o PVC, esse grupo D aqui. Nós temos aqui no começo do Campeonato Paulista, aleitamos para que o Santos ficasse esperto, antes do Campeonato começar. Se o Santos perder para o Corinthians, daqui a pouco, seis e meia da tarde, lá na Arena do Corinthians, e a ponte chegar a ganhar do Ituano. Itu, eu acho que dá Ituano, eu acho que dá Ituano. É clássico. É clássico aleitário. Clássico aleitário. O Santos está na perna do Saci, porque já foi, estamos indo para a sétima rodada de 15 rodadas, 12. 12. 12 rodadas, por exemplo. Já está em posição. Abre quatro pontos. O Santos corre perigo aqui, na sua opinião? Nossa, que situação, né, cara? Você vê, não, realmente corre, corre mesmo. Agora você vê como é futebol. Agora há pouco mesmo, eu falei que o Santos é um time que, o que que está acontecendo com o Santos? Vou falar do Santos, é o seguinte, a defesa do Santos foi machucada. O Santos, quer dizer, contra, tinha aqui o Luiz, o Zé Guilherme, o Felipe, né? Luiz Felipe, o Luiz Felipe, né? Machucou, não está jogando, contratou aquele Clegg, entrou no último jogo e foi expulso, ele não está jogando com a zaga titular. Tanto é, em três jogos que o Santos fez na vida, ele perdeu dois. tem um aproveitamento de esse ano na vida de 33%, sendo que o aproveitamento de Santos na vida é 90, 80, 9, essa faixa. A temporada do Santos está sendo o melhor da zaga. Aí, meu centroavante, está apertado o peixe? Está apertado. Olha, eu acho, que a zaga, entendo essa situação, na zaga. Houve coisas que o Santos tomou. Mas eu acho que o grande desfoque do Santos volta nesse jogo agora. Não é o Lucas Lima, não. É o Ricardo. Renato. Ah, o Renato. Cabeça de área. Esse aí, segura a bronca toda. E para mim, é o coração também do time Santos. É o coração, Renato. Vamos aos palpites da rodada do campeonato paulista da primeira divisão desse final de semana. Abrindo com o Léo Lima, Leozinho, Botafogo e Mirassol, o que que dá? Mirassol. Nossa, pode ter certeza que Botafogo vai ganhar o gol. Já vai com a trave. Red Bull e Palmeiras, o que que dá, Flávio? Palmeiras. Ah, Palmeiras. Dá. Linense, Novo Horizontino, PVC. Jogo chave, empate. Empate. São Bernardo e Osasco, Aldaques. São Bernardo e Osasco. O Aldaques, em casa? Não, o Aldaques fora, É São Bernardo. São Bernardo, não vem bem, né? Não, não vem bem. Não vem bem. E o que vai para empate? São Paulo e São André, o que que vai dar para você? São Paulo e São André, vem seu Corinthians, hein? Ah, mas vem seu Corinthians, só o Palmeiras, que me deu, que me deu, que me deu. Está falando de São Paulo, é crônico, né? O São Paulo é a segunda defesa mais vazada do campeonato, com 13 gols. Linense, ele é a maior defesa vazada, com 15. Era São Paulo. É São Paulo. O Léo, e tu onde é Ponte Preta? O Léo, está na Aloteca, vê o que que eu jogo lá. E tu onde? Eu estava pensando, vou estar no Ituano, jogar no Ituano. Léo, veja lá. Eu tenho um compromisso, eu tenho de abrir com você, você sabe disso, né? Você faz o rindeiro de casamento. É, vê lá, não precisa de um dinheiro aí. Ferroviário e São Bento, o que que dá, meu caro? Nossa, fala em ferroviário, e qual aconteceu que ferroviário, meu amigo? São Bento. São Bento. Nós temos discutido aqui, inclusive o Canal 10, resolveu fazer um trabalho desde a mesa redonda passada, e vai até onde for preciso. Perfecente, não disputa a série B desse ano, a qual é a divisão. E nós sugerimos aqui, de ficar martelando, falando, a respeito de se formar, um time, se não igual, parecido àqueles juniores que formou no ano passado, que fez muito bonito. E você é, como diriam os cronistas do passado, você é um aficionado, você gosta de juniores. Tem gente que está triste, porque o VVC não vai disputar. Eu, o Gil, entendemos que deveria se formar um trabalho para fazer um grande juniores e ficar mais um ano fora ainda depois, para poder em 2019 ter 70% do time do VVC com os pratos da casa e ver se consegue buscar essa molecada que disputou o ano passado aqui. O que você tem para falar disso? E se você está disposto a colaborar? Eu, primeiramente, eu sempre fui a favor do seguinte, igual esse time que disputou o Sub-20, agora, eu sou a favor de que o VVC disputasse, ainda mais com essa condição de, no momento, a Bzinha ser até 23, não ia ter, fazer uma mobilização da imprensa e torcedor, quer dizer, isso eu estou falando de uma possibilidade que não vai acontecer, mas eu estou falando que é uma coisa que me agradava muito se fosse dessa forma. E tem pessoas que falam assim, ah, mas você vai fazer, você pega esse Sub-20 aí e você bota para disputar e os caras não vão dar conta. Mas, é o seguinte, você pega e você trabalha aí dois, três anos com esse... mas eu acharia legal disputando a divisão. Por quê? Porque, hoje, sem disputar, os campeonatos que o VVC vai disputar, vamos dizer, o Sub-20, não vai ter aquela pressão, não vai ter aquela situação que teria se estivesse disputando o campeonato. Ia ter dificuldade nos primeiros momentos, mas se conscientizasse, imprensa, torcedor, que aquele time, ele ia dar resultado dois, três anos na frente, eu acho que isso seria ideal, porque ia estar disputando a competição, quer dizer, essa competição não cai, né, essa competição não cai, e o pra mim ideal seria isso. E aí, junto com esse Sub-20, está fazendo um Sub-17, por exemplo. Aí você preparando também esse Sub-17, para ser a sequência do... E o pra mim, o trabalho ideal seria isso aí. Então, eu sempre fui de acordo, agora não tem. Agora, a preocupação, é esse campeonato que vai disputar o Sub-20. Aí, se tem essa... 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 Se vai dar esse resultado para o jogador para crescer profissionalmente, entendeu? Então, para mim seria legal se tivesse continuado, botaria essa base para disputar, ainda mais que veio aí de resultado muito bom, né, daria uma condição melhor para esses meninos aí, e disputaria, faria o Sub-17, quer dizer, aí você iria... E falar, ah, mas vai fazer feio alguma coisa. Rapaz, você quer mais do que, né, o ano, nós subimos um ano e caímos no outro. Quer dizer, outro ano, olha que situação aqui, né, que ficou aí. Quer dizer, então, eu, para mim, seria ideal isso aí. Agora, tem que partir do que temos, do que temos aí agora, né? Bom, já que não vai disputar, nós sabemos, não vai, não tem mais jeito, dificilmente vai. Nós temos nos batido aqui, no programa, de que seria importante buscar os garotos que jogaram aqui, todos têm menos de 23 anos, todos, mas alguns já passou a idade, estourou 19 para 20, né? alguns, uns 4, 5 aí, pelo menos, estourou. Pegar esses garotos, que estourou a idade, emprestar para o time da Série B, gratuitamente, para deixar, pegar a experiência, e investir pesado, até porque a Prefeitura pode investir. No Amador. No Amador. E formar uma grande equipe para disputar esse ano, para voltar o ano que vem, jogando futebol, e dar sequência nessa tese sua, aí, para o futuro. Mas tem, você concorda que tem que ter um sub-20 sendo muito bom? É, agora tem que, tem que fazer uma estrutura para a base, né? Na verdade, não seria só esse sub-20, porque senão, também não fica sem sequência. Quando eu penso na base, eu acho muito complicado você não fizer um trabalho para ter uma sequência com o leque. Precisa, pelo menos, um sub-17. Você trabalhar, porque você pensa bem, no sub-17, se você fizer um trabalho bom no sub-17, a hora que ele chegar no 20, ele já chega numa condição de já estar disputando essa divisão aí, que no caso seria de exemplo. Eu acho que, eu acho que o Fernando perdeu uma grande oportunidade, a gente está falando de coisas que aconteceu, mas a gente tem que deixar como exemplo. Eu acho que perdeu uma grande oportunidade, com esse sub-20 que estava aí, e eu vi jogar, não foi muitas vezes, mas eu vi jogar, e eu acho que eu tinha condição desses meninos. Inclusive, para mim, do jeito que aconteceu, acaba jogando dinheiro fora, porque faz, porque é gasto, tem gasto. E aí, o que ficou aí, desse sub-20? Para você, só lembrando, que a minha função aqui é perguntar e lembrar para os nossos companheiros comentarem a respeito disso. O professor jogou com o Batatais, a gente falou muito disso aqui, o Gil vai falar daqui a pouco, ganhou aqui, nos juniores, no ano passado, ganhou lá. O Batatais, é vice-campeão da Copa São Paulo. Deu para sentir? Sim, com certeza. E eu vi toda a condição desse grupo que estava aí, só que é igual eu falei para você, me agradava muito, se conseguisse o time continuar e pegar aqueles meninos, nem que tivesse que dar uma enxertadinha, entendeu? Para dar uma força, mas a base do, do, da Bezinha seria essa, molecada. Eu acho que perdeu uma grande oportunidade. Agora a gente fala assim, meio de longe, eu acompanhando, cara, eu vejo uma grande dificuldade de se formar, de se formar um grupo que realmente tem a condição de buscar perante empresa, de fazer uma mobilização para realmente fazer um trabalho. Cara, é uma dificuldade, eu fico vendo. O Álvaro, o Álvaro veio falar comigo, né, o Álvaro iria assumir aí de presidente, mas cara, mas ele veio conversar comigo, até me convidou para ser o vice-presidente o Álvaro. Eu, aquela condição de sempre aí, que a gente é uma correria doida e eu não consigo ir ali para dentro. Quando eu trabalhei em 2011, 2012, eu me dediquei o máximo, sabe, eu não consigo ficar olhando de fora, você tem que estar lá dentro, você tem que estar lá dentro. É muita situação que você tem que ir. Mesmo se for a base, você tem que ter disponibilidade para estar lá dentro, entendeu? Então, a grande dificuldade que eu vejo é isso aí, Ivone, cadê? Eu não consigo enxergar e ver uma mobilização para, mesmo agora com a base. O que eu estou vendo da base agora, até falei com o menino que jogou futebol, fui lá no Beira Rio treinar lá, que ele estava lá no Beira Rio lá, o pezinho, é o... Pequinho? Não, não, esqueci o nome dele agora. E conversar um pouquinho aí rapidinho, eles estavam com os meninos aí, acho que, né, que está... Então, não sei como é que está essa situação da base aí, você está sabendo alguma coisa? A única coisa que eu fiquei sabendo é que foi enviado no ofício para a federação, o que se autoriza a disputar subir 15, 17, 17 e 20. Sabe isso aí? Mas a base, que se for aquele time que foi montado ano passado, permanece só alguns garotos da cidade e mesmo alguns da cidade eles estão aqui, tem dois da cidade que estão aí. Estavam no Capo Bariano, não sei como ficou, disputou a Copinha pelo Capo Bariano. Quer dizer, então o que você falou, perdeu-se uma grande oportunidade de manter aqueles lá, aproveitar essa Bzinha, mesmo que não tenha alguma outra coisa, porque você vai pegar na bagagem para o ano que vem da Bzinha. Não, porque se está disputando a Bzinha, mesmo que não consegue a resultado mais, a bagagem que ia pegar esse time, entendeu? Você ia disputar um ano, você ia manter esses meninos, dois, três anos aí a gente tinha, com certeza, ia disputar de igual para igual até para subir o time. E se sobe numa condição dessa, já sobe, e se você já fazendo um trabalho pelo menos com 17, vai imaginando, é uma coisa lógica. Quer dizer, dois, três anos, você ia estar disputando igual por igual, tem condição até de subir, aí se sobe, olha a condição diferente, seria como subir o FC a última vez agora que subiu. Quer dizer, subiu, no outro ano, Série A3. Caralho, não tinha um jogador. Exatamente. Né? E depois houve, eu lembro, naquele período ali, quer dizer, já mudando um pouquinho o curso aí, falou muito que aquele jogador que ganhou, que subiu, que não servia para 3, mas eu acho naquela condição de mudar, eu seria a favor de manter aquela equipe mesmo que, ah, mas você já pegaria um gancho de ter jogado um ano junto, eu sempre falo isso aí, então é questão de jogar junto. E a base aí é a mesma coisa, você pega esses meninos aí, você vai trabalhar com esses dois, três anos aí, ele vai te dar resultado. E era bom aquela base que estava jogando aí, eu vi alguns jogos e eu tenho certeza que se mantém, se mantém aqueles meninos jogando, eu falo de novo, nós perdemos uma oportunidade de, quer dizer, o custo ia ser muito menor, você pegava esses meninos aí e dava uma condição para eles, mas o custo ia ser muito menor, não cai, eu, para mim, essa divisão foi feita para fazer esse trabalho, na verdade. Essa divisão é para isso aí. e no momento que eu não vejo, igual você está falando aí, precisa ter uma mobilização diferente para realmente fazer um trabalho profissional em cima disso aí. Precisa fazer. E eu, sei lá, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver aí ainda. É sempre que ele pega, você lembra do Jesus, que você, até, o Jesus sempre enfrentou essa situação aí, vem, mas cara, quem que, naquela situação, eu não tenho coragem, eu sou bem verdadeiro, para pegar, eu não pego. Então, se não tiver um mínimo de condição para tocar, fica difícil, cara. É verdade. Nós vamos continuar falando desse jeito aqui todos os programas, você vai voltar outras vezes aqui, porque nós vamos precisar de você aqui mais vezes, né, só lembrando um detalhezinho, um gancho na fala do Soares, na fala do Gênes, o Neymar apareceu faz 10 anos atrás, faz 10 anos, faz 10 anos que ele apareceu como, eu não sei quanto ele está hoje, ele apareceu no Santos com 17 anos, assim, no Santos que ele já começou a arrebentar. Faz aí 8 anos, mais ou menos, isso é 20 anos. Lógico que nós não somos loucos aqui, ficar comparando o Neymar com alguém. Mas o grande jogador que apareceu no Brasil foi o Neymar. Depois dele, quem apareceu? o menino do Palmeiras, Gabriel Jesus. 120 milhões foi vendido e foi barato ainda. Então o que acontece? Vai aparecer um Gabriel Jesus, o Neymar aqui, vai crescer? Ele não sabe. Ninguém sabe. A improbabilidade é mil vezes maior do que a probabilidade de aparecer, mas tem chance. Mas aparecendo jogadores medianos já, medianos, como faz o Mirasol para manter o time, sempre está vendendo o jogador, fabricado, sempre está vendendo, já seria importante demais. nós não ficaríamos privados do futebol. Porque, lógico, eu acho que é bom o time ficar um ano sem disputar. Não acertar. Mas que é desagradável ou é? É desagradável ou é? Não resta a menor dúvida. Estourar um tempo na Léo. Eu disse, se Deus quiser, sábado nós vamos estar aqui de volta. Vamos? Se Deus quiser. E só para esse gancho rapidinho também, o Luan do Grêmio é melhor. Esse ano vai ser negociado o Luan do Grêmio. O Tanabí tem uma participação nisso aí. Quanto o Tanabí não vai levar? Quase aqui. Para você não ficar aqui, você falou tudo, você foi feliz. Para ficar totalmente dependendo dos outros. Sempre o dinheiro encaixa. Então o Luan, você quer dizer, né? É o Luan do Grêmio. Aí o Luan é vendido por 100 milhões de reais. Quanto o Tanabí vai levar? Mais ou menos. 5? Não, não. Leva menos o Tanabí. 3%? É, leva acho que um milhão, um milho e pouco. Milhão? Já não. Milhão de reais. E leva um milhão. Então tá bom. É 100% né? É, mas ele leva bem formador o Tanabí. O professor lá, né? Não, porque o Tanabí é formador, né? Então ele vende, o Grêmio vai lá e dá um milhão pro Tanabí. Tudo bem. Aí o Luan estoura a bola dele lá na Europa. Vem de novo. Aí vende por 200 pau. Quanto o Tanabí tem? Time formador. 5%. Sim. Porque se o Luan for do Grêmio do Bairro Alves e vingar, porque hoje ninguém consegue tirar o Gabriel Jesus do Manches, se ele for vendido. Se ele for vendido é 200 milhões. Quem é o time formador? É o Palmeiras. Quem vai receber é o Palmeiras. 10 milhões de reais foram vendidos. Eu recebo. Grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Até sábado. Rolovono, Soares, o Leandro, até sábado. Um bom fim de semana todos. Soares, mais uma vez quero te agradecer. Você sempre está aqui conosco. Oh, certinho. Muito importante para nós. Muito importante. Mais uma vez, cumprimentar o seu trabalho com a equipe lá no jornal. Porque o jornal é bonito. O jornal bonito. se vê e tem conteúdo. Porque o jornal e revista é igual a mulher. Muito parecido. Não adianta ser bonito e não valer nada. Tem que ser bonito e ser honesto. Senão não vale nada, né? Então o jornal e revista tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo. Parabéns. Eu espero que você volte aqui logo, logo para fazer mais um programa conosco. Um abraço. Boa tarde. Até a minha ligação amanhã para você. Deu independente, viu? Legal. Vamos esperar essa ligação. Um abraço a vocês. Eu sempre falo que é um prazer estar aqui com vocês sempre. Participando do esporte. E sempre que me ligavam, um prazer. Vamos ter você aqui, se Deus quiser. Mesmo. Muito obrigado. Leozinho, muito obrigado pela participação do Léo Lima. Sempre nos ajudando com o seu programa. Agradecer a Deus, né? E a Jesus, né? Nos dar saúde e condição de fazer mais uma mesa redonda aqui no seu canal 10. Amanhã, meio-dia, no domingo, reprise certeza nesse horário. Depois do dia de semana, a qualquer hora, pode te pintar uma outra reprise. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até sábado, se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.